Pouco mais de três meses atrás, quase quatro meses, eu estive numa segunda-feira de carnaval aqui em Roraima, quando já se iniciava esse fluxo de venezuelanos para Roraima. Muitas providências foram tomadas. Primeiro, no sentido humanitário, no sentido de acolher aqueles que não têm condições de vida na Venezuela e, portanto, nesses abrigos nós estamos verificando a importância de tê-los acolhidos e alugados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, naturalmente, eu tenho conversado com as autoridades locais com vistas também a prestigiar os habitantes de Roraima, quer dizer, dar condições de vida também dignas aos habitantes de Roraima. Aqui, evidentemente, nós estamos praticando uma simbologia que é mostrar ao mundo, não é sem razão que aqui tem representantes da Organização das Nações Unidas, mas mostrando ao mundo esse sentido humanitário que o Brasil traz consigo. E eu quis muito conhecer, depois de ter vindo, como disse aqui há quase quatro meses atrás, conhecer estes abrigos pessoalmente, ao lado de tantas autoridades que estão ao meu lado. Vejam que veio um núcleo extraordinário de deputados federais, senadores, ministros, que nos acompanham, a governadora, a prefeita e todos interessadíssimos nesse assunto. Portanto, dois assuntos. O primeiro, a acolhida aos venezuelanos, que aqui se acham, e naturalmente o prestigiamento daqueles que aqui residem. Nós não vamos deixar de acolher as postulações que são levadas permanentemente ao governo federal, do governo, dos agentes legislativos, não é? E ainda agora nós vamos assinar, logo mais, estou aqui com o ministro da Saúde, um centro de recuperação para oncológico, não é? Algo... Radioterapia, radioterapia, radioterapia que será lançado a partir de hoje, creio que em menos de um ano nós teremos um centro moderníssimo para o tratamento radioterapia. De modo que são estas as informações básicas que eu quero prestar aos senhores e às senhoras e dizer que vamos continuar agora conversando sobre os problemas de Roraima. Tá bom? Obrigado. Estou com o pedido da governadora que me oficiou, teve a gentileza de me oficiar, dando vários temas que são importantes para Roraima. Vocês sabem que aqui nós já encaminhamos vários recursos, de igual maneira recursos aqui para acolher os venezuelanos, mas também recursos para Roraima. E ela me deu uma lista que eu vou levar e disse que vou examinar com muito carinho, com muita atenção, as necessidades do Estado. Presidente, o Brasil, o governador aí, sempre os pensamentos, a metadeira do Brasil, só quinhentas vão levar os outros estados. É, o problema da interiorização é que a imagem que as pessoas têm da interiorização é a seguinte, você pega os venezuelanos, bota num avião ou bota num ônibus e despeja em outro estado. Não é isso e nem é assim que se faz. Porque daí você viola exatamente e precisamente os princípios humanitários. O que está sendo feito, com muito critério, é quando transporta os... quando interioriza aqueles que aqui estão, os venezuelanos, eles já vão com todas as condições de habitabilidade no novo estado. Isso está sendo feito permanentemente pela Casa Civil. É um trabalho mais demorado, mais longo, mas que está sendo feito, está sendo levado adiante com muito empenho. Ah, seguramente, seguramente. Não tenho, não tenho, não tive essa informação da governadora, ao contrário, tive... É, pois é, mas tive uma belíssima colhida da governadora e mais ainda, na verdade, nós não temos como fechar a fronteira. Vocês sabem que isso seria uma coisa, digamos, inapropriada. O que está havendo, eu vou daqui para Pacareima, exatamente para inspecionar um grupo, um local onde se faz exatamente a triagem, a inspeção daqueles venezuelanos que aqui chegam, não é? Então, nós estamos todos de acordo que não há como fechar a fronteira, mas também não há como abandonar as necessidades de Boa Vista, de Roraima e de todo o estado. Obrigada, pessoal. Nós acompanhamos ao vivo a declaração do presidente Michel Temer à imprensa, direto de Boa Vista, no estado de Roraima. Ele conversou com os jornalistas após visitar o abrigo Nova Canaã, que acolhe imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. Ainda hoje, o presidente irá à cidade de Pacaraima, também em Roraima, que é a porta de entrada da maior parte dos venezuelanos. Lá, Michel Temer irá visitar um posto ampliado de triagem da Polícia Federal, instalado na fronteira com a Venezuela. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto